Ó gente, isso aqui é a tranta da... É a nossa tranta! Veja aqui a tranta, meu e da mulher Nós dois estamos transando, vou pegar no peitinho dela Vou pegar no peitinho dela Já vou começar a transar Rapaz, peguei no peitinho dela Aqui é a nossa tranta Aqui ó gente, aqui ó Isso aqui é de cipó Isso aqui ó Vamos começar uma tranta Vamos começar uma tranta aí ó Ali é um cipó Tá depois, depois nós vamos transar aí Depois nós vamos transar aí Aqui ó, aqui é um cipó É, as raiz Desceu, aí que nós Nós foi pegando e fazendo isso aqui ó Ah, transando, foi transando Eu e minha esposa, cada um que chegava aqui Encontrava uma tira dessa aqui ó Aí pegava assim e transando aqui Transando aqui ó Por isso ficou essa coisa bonita aqui ó, essa transa bonita Ah, veja aí, veja a transa de Eu e minha esposa bonita Ah, a minha transa da minha esposa E eu e minha esposa é bonita né Aqui ó, nossa transa bonita Por que que eu falo pra você? Porque aqui recebemos grupo do mundo inteiro né Sendo modelo nacional e internacional Sobre agricultura familiar com maior reutilizador de resíduos do Brasil Com isso o que aconteceu? Entendeu? E nós é, recebendo o grupo É, sendo modelo nacional e internacional Então, é, nós vamos produzir mais de 400 tipos de modelo de artesanato Né? E nós vendia pro turista Aqui toda a equipe da reportagem passou aqui na minha propriedade Transformado no museu Uma, um bondinho da floresta Um sanitário compostável Um filtro biológico É uma, 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 uma É uma, uma, uma É uma, é uma horta mandala com, 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 com Com quase 3 mil litros de vidro né Aqui é minha, aqui ó, tá vendo aqui? Aqui é onde eu tomo banho aqui ó Tá vendo aqui onde eu tomo banho? Aqui eu tomo banho aqui cara Eu tomo banho aqui ó Tomo banho aqui ó Aí eu sei que eu quero que eu entendo Aí quando eu quero comer jabuticaba Da mulher aqui Que esse pé aqui é dela Aqui ó Tá vendo aqui esse pé jabuticaba aqui é dela ó Aí eu venho aqui tomar banho aqui ó Aqui ó Aqui tá vendo eu venho tomar banho aqui ó Só levo mãozão aqui ó Levo mãozão aqui ó Pego jabuticaba ó Já gravou Aí ó Quando eu quero comer Tomar banho aqui Comer jabuticaba da mulher Só grita a mulher Mãe 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 Vão comer, vão comer tujo jabuticaba Rapaz, ela vem com a cirula na mão Ela vem aqui, ó Só vem com a cirula na mão Ela vem cantando, rebolando Ai, meu velho comeu jabuticaba Comeu jabuticaba dela Aqui, cheio de bom jabuticaba, tá vendo? É, só levantar Porque esse pé aqui é dela, sabe por causa de quê? Tá vendo lá aquela mangueira lá? Tá vendo aquela mangueira? Olha lá, olha lá Aquela mangueira lá, tá vendo aquela mangueira lá? Lá tem um... Ali é o meu quarto, cara Ali tem uma pia ali Nós acabamos de fazer aquilo Acabo de transar, acabo de transar E aí vem o espermatozóide tudo pra cá Vem o espermatozóide tudo pra cá Aí vem o espermatozóide tudo pra cá Vem, vem, irrigar isso aqui, cara Olha lá, olha lá Olha lá a mangueira, vem Olha lá a mangueira, vem Vem, 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 vem Vem aqui, ó Rapaz, aqui é cheio de espermatozóide Todo dia, ó Ai, em cima da velha Todo dia em cima da velha Ai, meu velho, você tá muito fogoso Que fogoso mesmo, é obrigação nossa Tem que estar em cima Tem que estar em cima É, tem que estar em cima da velha Tem que estar em cima da velha Aqui eu moro aqui, ó Aqui eu moro aqui, ó Que bonito eu moro lá Olha lá, eu moro aqui, ó Olha a minha mulher ali, ó Mulher pegar remédio, ó Aqui, ó Pra pegar a comida Aqui, ó Ali é o escritório, né O escritório fez um tanque combustível Cortei e fiz uma tampa de combustível Tá sendo ajustado Três mil pneus aqui em casa, né Aqui, aqui Claro, tem que estar aqui, ó Mesa e cadeira de monitor de computador Né Aqui, ó Mesa e cadeira de vaso sanitário É esse aqui, rapaz Que eu moro aqui Ah, meu velho, eu moro aqui É, eu moro aqui, véi Vira a zona Aqui vai virar uma zona Vira, ó Uma zona nada Uma zona nada, cara